Acabou aqui, né? Pagaço nada, o que é isso? Pagaço nada, o que é isso? A melodia é diferente Essa pode, tranquilamente Na sua vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia A noite seu e eu queria Só saber Como vai você É porque é grave, né? Essa parte aqui que é grave Ela mexeu na melodia Só ali no comecinho E é uma das opções Ou você muda o tom da música toda Que o caso aqui Eu acho que se o Roberto vai cantar junto com ela Ela não vai fazer isso, né? Nem ele Tampouco Ele vai cantar num tom que não é pra ele Imagina Então ela Sabiamente mudou um pouquinho a melodia ali Porque ela faz algumas vezes Esse como vai você Que é muito grave E aí ela muda a melodia Pra não sacrificar esse grave E talvez não prejudicar Uma parte aguda da música Como vai você É, ela mudou ali Que já modificou A minha vida Suave, né? Razão da minha paz Já esquecida Não sei se gosto mais de mim Ou de você Ó, eu já assisti show do Roberto Carlos ao vivo A voz dele é um tiro, assim Uma pressão, canhão Vem aquele volume todo de Roberto Carlos Falando também Quando ele conversa Conversa no show, né? Ele começa a contar história Enfim, fica conversando A voz dele é muito forte, muito potente Vem Vem Que eu sei Que te amar Me faz melhor Roberto fazendo segunda Eu quero conhecer O seu redor Eu tô vendo coisas aqui Eu fiquei muito curioso Da outra vez eu falei É, do Roberto Carlos Eu nunca vi Roberto Carlos fazendo falsete Aliás, eu tenho até que ver Nos comentários de vocês Se vocês me responderam lá E agora a minha pergunta aqui é essa O Roberto Carlos fazendo segunda voz Eu também não me lembro de ter visto O Roberto Carlos fazendo segunda voz Dessa forma Vocês já viram? Já ouviram? Deixa aqui embaixo o comentário Coloca até o nome da música Que ele faz isso Com outra pessoa Eu quero ouvir Ó, essa é a parte boa da voz dela Parte, quer dizer Quer dizer, não é a parte boa da voz Como se ela tivesse uma parte ruim Eu falei errado Essa é a parte onde a voz dela preenche Onde a voz dela aparece mais Tem os graves Tem os agudos E tem esse miolo aqui Tem os graves Tem os agudos E tem esse miolo aqui Onde a voz dela fica grande Cheia Forte Potente Roberto Carlos Roberto Carlos Eu falei isso no vídeo anterior E vou falar de novo A Ana Castela Usou muito a voz dela esse ano Fez muito show Falou muito Gastou a voz Teve problemas Não conseguiu se apresentar bem Algumas vezes E agora ela está aqui Me parece que com a voz Descansada Limpinha Inteira Para cantar Que infelizmente eu vou ter que cortar Porque na música anterior Quando eu fiz os dois cantando Na hora que tinha solo Eu tomei aviso de direito autoral Eu tive que cortar no vídeo Fiz lá o meu corte costura Ficou tudo resolvido Nesse aqui eu acho que vai ser a mesma coisa Vambora Esse cara é sensacional Ele é Me vê Vem 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 Ana Castela sendo Ana Castela. Ela está do lado do Roberto Carlos, cantando com o rei, mas ela não se abala. Muitas iriam estar tremendo do lado dele, mas ela é espontânea, ela tem esse carisma absurdo e não esperava menos dela. Chamou a galera para cantar junto. Eu me lembro que o Roberto Carlos tinha um negócio e ele não se apresentava se não fosse de azul. E para mim demorou para cair a ficha. Só na hora que eu estava editando o vídeo é que eu percebi, ué, o Roberto Carlos está de branco? Sabe quando te dá aquele estalo? Porque eu sempre vi o Roberto Carlos de azul. Se vocês sabem de alguma coisa, se alguma coisa mudou, deixa aí embaixo no comentário. É claro que tem como eu procurar aqui, procurar saber no Google e tudo mais, mas eu prefiro bater esse papo com vocês através dos comentários que eu leio sempre. Vambora! As tia tudo chorando! Boa! As tias, as mães, os pais, os primos, todo mundo. O que é isso aqui? É tudo! É inteiro! Ah, isso aqui é um negócio inteiro. A imagem está meio fraquinha, não está muito nítida. Alguém copiou. Ó, vai tomar strike. Eu não entendo isso. Tem gente que coloca o vídeo inteiro, inteiro no canal e não acontece nada. Eu coloco um pedacinho desse tamanho e já recebo aviso de direito autoral. Ó, vai tomar strike e vai perder o canal, hein? Não tem nada a ver com isso. Como diria o Capitão Rocha. Cada cachorro que lamba sua cacete. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Se inscreva no canal, clique no sininho, porque aqui tem vídeo quase todo dia. Às vezes tem mais de um vídeo por dia e você não quer perder nenhum. E ainda corre o risco de eu ler o seu comentário aqui. Dia 28 de dezembro estreia o filme do Mamonas. E essa semana eu recebi uma caixa lá no Brasil. Um amigo nosso que está vindo para cá recebeu. abriu para mostrar para vocês. E em breve a gente vai ver tudo o que tem aí dentro. E se eu estivesse hoje no Brasil, eu não perderia dia 28 de dezembro o filme do Mamonas Assassino. Eu sei que são muitos recados, muitos pedidos. Mas se não for pedir muito, deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um forte abraço. Fui!